O gelo derrete-se na Península Ibérica. Nas regiões do interior, a flora esteve durmente nos últimos 4 ou 5 meses. Mas a temperatura está a subir. Há mais luz solar e umidade. A neve ligue-faz, torna-se potável e os rios correm com renovada força. Principais produtoras na cadeia alimentar, as plantas recomeçaram mais uma vez a florescer. Tudo é novo outra vez na primavera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Herbívoros ou não, os animais são sustentados pelo reino vegetal. Os dois mundos precisam um do outro para viver. Mas a principal biomassa que abre caminho a todos os outros ciclos de vida é a das plantas. Primavera significa luz do sol, que brilha mais alto a cada dia que passa. E mais uma vez, a fotossíntese transforma matéria orgânica em matéria viva. Há alimento abundante para todos. A ceiva corre em cada calo. Folhas e flores fazem-se anunciar em alto e bom som, a começar pela orla sul da Península Ibérica. Ainda está frio nos ecossistemas das regiões do norte. Mas na Andaluzia, no Algarve e na maior parte do leste, começou essa explosão conhecida por primavera. A noite poderá estar a cair sobre as áreas alagadiças da Albufeira de Valência. Mas a primavera está bem acordada. O coachar de acasalamento das rãs realça a cor das flores. A rela europeia comum só possui um saco vocal para se fazer ouvir. Mas as suas vocalizações percorrem grandes distâncias e a mensagem que transmitem é inequívoca. Querem todas o mesmo. Território e acasalar. O sapo parteiro já leva um avanço. É um macho e tem ovos entre os membros posteriores. A fêmea depositou-os aí há duas semanas e os girinos desenvolveram-se com o progenitor em marcha. Hoje, o sapo vai deixá-los dentro d'água. Os girinos ficam finalmente entregues a si mesmos. O sapo parteiro já enviorede-se com o proente. Em meados de março, logo a sul de Espanha Perros, as noites tornam-se muito barulhentas. Mas o clamor não confunde a coruja das torres. Graças à sua capacidade de localizar as presas pelo som, usando para isso orelhas assimétricas e ajudada pelo disco facial, este predador localiza e distingue os sons que mais lhe interessam. Depende do animal que os emite e da direção que ele toma. A época de acasalamento não tarda. Têm por isso de ganhar forças. Sapos e rãs não são o alimento preferido da coruja das torres. Têm muitas vezes toxinas na pele e são frios. A coruja prefere ruedores com a sua carne vermelha e quente, cheia de proteínas e calorias. A coruja das torres comum é mestre do som. E do silêncio. As penas no bordo frontal das asas são irregulares. Criam um padrão mais parecido com um pente estranho que corta o ar sem fazer o mínimo ruído. É incrível o número de animais pequenos que as aves de rapina noturnas caçam. O que lhes confere um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas em que vivem. E a coruja das torres comum vive em todo o mundo. Logo a norte da Andalusia, na Extremadura, há mais sinais de que a época de acasalamento está a iniciar-se. Estes lagos são de Los Barruecos, lugar em que o vento e a passagem do tempo moldaram penedos de granito, dando-lhes estranhas formas arredondadas. Esta paisagem é singular. Não tem praticamente árvores. Mas nela vivem muitos animais que se concentram à volta das suas águas calmas. aqui o mergulhão de crista está pronto para acasalar e pronto para caçar. O mergulhão não é da família do pato. É carnívoro e alimenta-se de qualquer peixe que lhe entre na boca. Esta fêmea tem combustível mais do que suficiente para produzir dois ovos. Hoje mesmo, os cágados do Mediterrâneo acordaram da hibernação. Não definitivamente. Ainda haverá dias frios em que terão de se enterrar no lodo e nas plantas para dormir um pouco mais. Mas esta manhã, absorvem os primeiros raios quentes do sol, ao fim de pelo menos cinco meses. Em Daimiel, o cágado do Mediterrâneo também já começou a espreitar, para verificar se o tempo está mesmo mais quente. A carapaça protege-o eficazmente de predadores, mas também lhe serve de painel solar, de modo a aumentar a temperatura do corpo. Os patos cortejam uns aos outros, durante bastante tempo, até escolherem o par definitivo. Alguns já namoriscam desde janeiro. Nadam e passeiam juntos a maior parte do dia. Ao crescer a relação, ganham confiança e a atração mútua torna-se mais forte. Machos e fêmeas começam a imitar os movimentos uns dos outros. Cada espécie tem o seu ritual de acasalamento coreografado, mas estão todos sincronizados. Os patos de rabo alçado machos ainda disputam territórios. É divertido observar as ameaças recíprocas quando não se sabe o que significam. Mas a verdade é que está muita coisa em jogo. O Parque Nacional de Tablas de Daimiel está a crescer, tanto em tamanho como em importância ecológica. À volta de todos os corpos de água, estende-se uma pradaria outrora usada para a agricultura e que foi devolvida aos ecossistemas naturais. Na primavera, esta terra é um espetacular mar de flores. No que toca ao clima, a primavera é uma estação instável. É um pouco louca. Céus limpos e soalheiros podem tornar-se frios e cinzentos num período de tempo muito curto. Durante semanas seguidas, parece que o verão chegou mais cedo. Mas uma semana depois, quer seja no março ou maio, o tempo pode inverter-se e o clima de fevereiro voltar repentinamente. Mas tempo estranho na primavera é normal. As rãs aguardavam que o sol asaquecesse, mas na verdade são as hormonas que as põem excitadas, levando-as a cantar e a lutar pelo seu lugar de direito no charco. O vocalismo de sedução no acasalamento é uma tentativa de mostrar qual dos machos é o maior e o mais forte. As notas que emitem variam de acordo com o tamanho do saco vocal e a força do fogo. As rãs coaxam superando o ar dos pulmões pelas cordas vocais e amplificando a sua vibração com o saco vocal. Esta espécie tem duas dessas membranas. E ao usar em ambos os sacos, o coaxar sai estereofónico, o que ajuda a fêmea a localizar melhor o macho cujos vocalizos ela prefere. O brado de acasalamento ainda não atraiu nenhuma fêmea, mas chamou a atenção de um ouriço cacheiro. Parece ter acordado de estômago vazio após o longo sono de inverno. Mas não, apenas tem sede. Não anda à casa de rãs, porque não há nada a temer. O ouriço sabe que é demasiado lento e o sol trouxe as pernas das rãs de volta à vida. Mas, por via das dúvidas, as rãs afastam-se. E quando uma rã se desloca, as outras seguem na loco. E quando uma rã se desloca, as rãs afastam-se. E quando uma rã se desloca, as rãs afastam-se. E ainda há o som de fuma, nem se desloca aonde tinha... E quando uma rãs afastam-se, a rãs afastam-se. E quando uma rãs afastam-se, no trine-feичесEm como é a esperança. A 생각 da Rãs afastam-se. Agora, tem gente que se deslocava longe cedo dage em sede. São f anni mais um pouco como era. E quando uma rua Casa Rusa afastam-se. Não走吧 деревhã. Nas regiões interiores da península ainda está frio. As folhas das árvores ainda não desabruxaram, mas não tarda vão esconder ninhos de aves. Também já os pica-paus começaram a cantar. O apelo ao acasalamento é bastante curioso. Imitem-no batendo com o bico forte no tronco das árvores até 12 vezes por segundo. Ano após ano, batem nas mesmas árvores secas. Escolhem essas árvores secas porque ecoam flores da fora, como se de uma enorme caixa de ressonância se tratasse. O apelo ao acasalamento é muito importante. Quase todas as espécies de aves estão a construir o ninho. Cada uma usa a sua técnica especial e algumas entregam-se a complexas proezas de engenharia. Os mergulhões constroem ninhos flutuantes, feitos de vegetação aquática resistente. Quando o nível da água subir ou descer, o ninho também sobe ou desce, ancorado como está por ramos ao fundo do lago. Tal exige uma técnica requintada, em parte instintiva, em parte aprendida, ou pelo menos experimental. O gênero. O gênero. A construção é bastante estável e, como que para prová-lo, acasalam aí. O ninho aguentou-se, pelo que já podem passar à fase seguinte. A águia imperial ibérica, nesta altura do ano, também trabalha o ninho. Esta espécie, exclusiva da Península Ibérica, esteve à beira da extinção. Mas agora, 400 pares acasalados parecem ter um futuro auspicioso. A águia imperial ibérica tem o manto branco e é um pouco mais pequena do que a águia real. Mas há quem a considere ainda mais bela, talvez por haver tão poucas. Esta fêmea aguarda que o macho preferido lhe traga uma oferta. Se for um coelho ou outra presa, ela pode confirmar a preferência. Pois, assim, ele prova que consegue alimentar bem a prol de ambos. Da mesma forma que os ninhos variam de espécie para espécie, A dança de acasalamento também diverge de uma forma que proporciona informações sobre o indivíduo que a escuta. A dança de acasalamento Amor Nos mergulhões, a ideia é imitar a outra ave, que nem um espelho. A CIDADE NO BRASIL Embora a neve tenha abrandado na cordilheira dos Pirineus, a temperatura da água nos lagos e charcos não está muito acima de zero. Mas, mesmo assim, a primavera surpreende os tritões entregues ao seu ritual de acasalamento. Algo que, como se sabe, fazem a meio do inverno, consoante a latitude. O frio, nenhum efeito produz neles quando estão neste estado. Mas, mesmo assim, antes de acasalar, têm de recuperar parte da gordura que perderam nos meses em que hibernaram, congelados sob o gelo. A CIDADE NO BRASIL Nas encostas abaixo do pico Penhalara, o abutre negro consegue sobreviver, apesar de ter de partilhar o festim com o grifo. O que lhe torna a vida bastante difícil. Nesta altura da primavera, o grifo já tem crias no ninho e há que alimentá-las. Os adultos têm de comer mais do que o costume e podem tornar-se muito agressivos. E, além disso, são mais numerosos. Apesar de maiores e mais fortes, os abutres negros nem são tão comuns, nem se concentram para comer. As suas presas costumam ser muito mais pequenas. Contentam-se com um coelho morto. Por conseguinte, não estão habituados a partilhar nem a lutar por cada bicada. Este abutre negro foi quem descobriu a carcaça. Mas os outros enxutaram-lhe. Não lhe agradam estes banquetes cheios de comensais. Ao contrário do grifo, o seu parente consegue digerir as partes mais duras do animal. Por exemplo, os tendões e a pele. O abutre negro e o grifo são parentes próximos. Mas o êxito demográfico das espécies é bastante diferente. Na Península Ibérica, há 25 grifos para cada abutre negro. Considerem a relação entre a cegonha preta e a cegonha branca. Símbolo da primavera, a forte cegonha branca é uma espécie que se adaptou e proliferou surpreendentemente bem em Espanha e Portugal. Mas a cegonha preta é uma das espécies muito ameaçadas na Europa. E 90% das cegonhas pretas acasalam e nidificam exclusivamente na Península Ibérica. Dentro e à volta do Parque Nacional de Monfrague, nas margens do rio Tejo, a pouco e pouco as populações vão crescendo. Novas gerações de cegonhas têm nascido ou estão prestes a fazê-lo. Nos últimos 20 anos, o seu número duplicou. Há agora 500 pares fixos ao todo. Mas no que toca à cegonha branca, existem atualmente mais de 30 mil pares acasalados. Desde o instante em que nasce, que a cabra monteza ibérica consegue andar. Até mesmo nestas rochas íngremas. É esta a sua grande vantagem evolutiva, pois mantém ao largo a maioria dos predadores. Quer na Serra Nevada, de Carsola, Gredos, ou na Cordilheira de Guadarrama, os machos sobem aos cumes montanhosos. Param para deitar o último olhar à descendência. Mas o instinto é mais forte e leva-os a separarem-se das fêmeas e das crianças. Passam o inverno juntos, mas não se vêem durante o resto do ano. Desde a tenra idade que os machos se preparam para provar qual é o dominante. Embora de momento estes jogos sejam apenas educativos. Um abraço, vamos lá. As áreas de reprodução em que várias espécies constroem juntas os ninhos são parte da lógica da primavera na Península Ibérica. Aqui as condições climáticas adequadas ao acasalamento não duram muito tempo e os locais ideais para incubar os ovos e criar a descendência são bastante limitados. Muitas aves são coincidentes na escolha da altura de o fazer e um sítio como este é ideal. Por isso tantos pares o escolhem. Além disso, do ponto de vista da evolução, esta estratégia tem as suas vantagens. A garça real europeia não se dá bem com o abetouro euroasiático ou com a garça boeira. Mas o número e a união fazem a força e conseguem assim alertar as outras para os perigos que se aproximam. E é claro, em grupo conseguem rechaçar muitos predadores dos que procuram crias. Nenhuma raposa se atreveria a aproximar-se deste local. Acabaria picada em pedaços. A desvantagem é as aves terem disputas com as vizinhas. Ninhos próximos significam tensão entre populações que acabam, por a miúde, a lutar. Normalmente, não resultam em ilusões graves dos contendores, embora possam matar com os bicos enormes. O interessante é os confrontos. só ocorreram entre espécies diferentes, o que significa que nenhum animal discute com membros da sua espécie. Desentendimentos por causa de galhos apresentados por cada membro do par não têm solução. Por vezes o galho é demasiado comprido, o que é evidente até aos olhos dos que não são garças. Mas se tanto o macho como a fêmea insistiram... A localização e a posição dos materiais também se tornam uma questão delicada. Mas, de um modo geral, prevalece a opinião da fêmea. Em última análise, será ela a deitar-se no ninho para chocar os ovos. A oreita é em como são os animais. No extremo norte da península ibérica, entre a linha de costa e a cordilheira cantábrica, situa-se a mais verdejante de todas as regiões de Espanha. As Astúrias. Aqui, a umidade mantém a temperatura amena o ano todo, em quase todas estas áreas geográficas. A região é bastante montanhosa. Pelo que a altitudes elevadas, onde se refugiam os últimos ursos do sul da Europa, o frio pode por vezes ser intenso. Mas não hoje. Um urso dá o primeiro passeio na primavera. Logo atrás de si, uma cria pequena, que passou todo o inverno com a fêmea no covil. Esta rara subspécie do urso castanho está a recuperar, no que toca ao número de indivíduos, nas montanhas mais altas da cordilheira dos Picos da Europa. Em locais míticos como Somiedo e Munieus, e também na reserva de Sarra, região de Santander. Tal como todos os membros da sua espécie, esta fêmea não só teme os homens, como também os ursos castanhos machos, que se sabe matarem crias num esforço de sedução das progenitoras. Em finais de maio, a primavera está em todo o lado. Desde a luxuriente costa cantábrica, às áridas extensões de palmeiras e esparto de Almaria e Múrcia. Os insetos encarregam-se de espalhar o pólen necessário à criação da próxima geração de plantas, no ano seguinte. São também essenciais na cadeia alimentar, já que integram o maná, que sustenta as crias pequenas de todos os animais, e também outros, já mais desenvolvidos. Mas os insetos não existem aqui, só para benefícios de outra. Têm vida própria. E é na primavera que a maioria se ocupa da sua tarefa mais importante, multiplicar-se aos milhares de milhões. E é a próxima. E é a próxima. As aranhas são os maiores consumidores de insetos. O seu labor ecológico consiste em manter controlada a população dos artrópodes de seus parentes. De outro modo, estes proliferariam exponencialmente devorando tudo no seu caminho. Nos Pirineus, os tritões fêmeas estão finalmente preparados para depositar os ovos. É muito interessante ver como cada um escolhe uma única folha, observando-a atentamente, como se ela fosse completamente diferente das outras, como se algumas valham a pena e outras não. Quando finalmente se decidem, depositam um único ovo na concavidade da folha. A seguir, entrelazam os dedos sobre ele e apertam ligeiramente. Esta fêmea aguarda uns minutos até o adesivo inofensivo que o ovo o segrega o fazer aderir à folha. Tal permite-lhe selar a folha e manter o ovo escondido do olhar de predadores. Pronto. Mais uma possibilidade de manter forte o acervo genético. Não restam muitos ovos por eclodir na Península Ibérica. Os patinhos já nadam atrás das prognitoras, mas os mergulhões ainda aguardam. São sempre os últimos. A prognitora parece impaciente, mas a data prevista ainda não chegou. O ninho resistiu aos efeitos da água e do tempo. Está um pouco degradado, mas também não precisa de durar muito mais. Os ovos do mergulhão pequeno, que aparente próximo do mergulhão de crista, eclodem um pouco mais cedo, mas o modo como cuida das crias é exatamente o mesmo. Transportam-nas no dorso, escondidas por entre as penas. Duas crias pequenas. Os adultos caçam para elas nas primeiras semanas. Mergulham vezes sem conta em busca de um fornecimento inesgotável de pequenas presas. Fazem um enorme esforço para tão pouco retorno. Mas só peixes deste tamanho cabem no minúsculo bico das crias. A estratégia também serve para proteger as recém-nascidas. Poucos predadores conseguem identificar adultos e crias separadamente. E isso é muito mais eficaz se a compararmos com o sistema de fila indiana que os patos usam. Pai e mãe trabalham juntos, revezando-se na alimentação e no repouso. É um trabalho extenuante. Mas hoje as crias recebem a primeira lição de independência. Pela primeira vez, comem na água e não no dorso dos prognitores. A aula desta manhã é das mais difíceis. Imersão. O verão não tarda e há que adquirir muitas competências antes de ele chegar. Na primavera, os novos seres têm de se preparar para lidar com inesperadas mudanças de tempo. Sobretudo quando a estação demora mais do que o esperado. Quando a primavera acaba depressa, haverá ainda maior escassez de água e muitos charcos secam quase imediatamente. Quando se demora mais do que o habitual, muito mais crias começarão por sobreviver. Mas à medida que se vão desenvolvendo, o maná transforma-se em íngua. A natureza tende sempre a equilibrar os números e as suas táticas baseiam-se no facto de muitas crias morrerem para que uma minoria de eleitos sobrevivem. Já se vêem agora crias de lince ibérico na metade sul da península ibérica. É sinal de abundância de recursos, incluindo coelhos e espaços abertos. Talvez desta feita os homens tenham ajudado o processo. E já não era sem tempo. O felídeo mais ameaçado do mundo parece beneficiar de uma primavera muito sua. Mas este é só o começo da recuperação da espécie. E o verão pode acarretar outros problemas. Um chapim azul regressa com alimento. E descobre que as crias abandonaram o ninho. Chegou o verão. Com todas as suas dificuldades. Até as formigas se apinham nos formigueiros. Algumas acham a guerra a sua única hipótese de sobrevivência. E o verão pode acarretar outros problemas. Hoje é dia 21 de junho. Verão. Está calor. Não há água. E cada dia vai ser pior. Alguns consideram as condições tão difíceis que têm de abrigar-se do sol. Mas este é o momento das crias nascidas na primavera. Chegou a altura de crescerem e aprender. É agora ou nunca. A vida concentra-se nos poucos sítios não completamente secos. A maior parte da atividade decorre durante as noites curtas, quando a temperatura é muito mais fresca. Ao meio-dia, nenhum resiste a uma sombra. Tal faz simplesmente parte do ciclo. A parte quente que irá só permitir a sobrevivência dos mais resistentes. Os morcegos estão agora a dar à luz, na altura em que os mosquitos eclodem, em que lacraus lutam uns com os outros, em que o abúter negro tem de abandonar o seu ninho tranquilo. O abúter negro tem de abandonar o seu ninho tranquilo. O abúter negro tem de abandonar o seu ninho tranquilo.